Olha, o nosso blog recebeu várias manifestações de carinho e mensagens neste Natal. Neste vídeo, nós estamos retribuindo com os desejos de uma mesa farta, muita alegria e felicidade para todos. É muito bom ser lembrado e melhor ainda quando estamos com saúde e força para renovar esses votos de amizade, respeito e amor. Feliz Natal, leitores! Feliz Natal, amigos queridos! E que no ano novo estejamos novamente aqui, com todo carinho e boas notícias para todos. Mais uma vez, hein? Feliz Natal para você!